Hello my friends, how are you today? Que é bem bonito aqui nesse parque Então vamos lá, balança sua cabeça, sua head, dizendo sim Pra baixo e pra cima, a gente vai começar alongando a nossa cabeça Pra baixo e pra cima Ok Agora dizendo que não No I don't No Everybody say no Put your hands up Mão pra cima galera, agora fala não sei Maybe Vamos fazer o aquecimento lá Todo mundo aquecendo, agora girou Faz um shake, shake your head Ok galera Agora balança o ombro O ombrinho pra trás, levanta Joga lá pra trás, todo mundo junto comigo Nada de ficar parado galera Everybody Go! Ok, pra frente Galera balançando pra frente Agora o seu ombro como se estivesse nadando Lá na frente, primeiro braço Depois o outro, agora os dois juntos Muito bom galera Agora bota o seu braço pro lado Puxou com a outra mão Cruzadinho E a posição do Elephant Do Elephant Agora para o outro lado Esticou, puxou, dedo no nariz, soprou Muito bom galera Cruzou rolando lá Cruzou rolando lá a linha da pipa Todo mundo soltando pipa Puxando Gira, 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 gira Cruzou, balançou bem Espentando nossos pulsos Ok buddies Ok galera Agora vai todo mundo Agora vai todo mundo botando a mão na cintura Balançou pro lado Pro outro Pra trás Dois Ok Ok galera Pézinho junto Vamos tentar pegar a pontinha do pé lá embaixo Aqui ó Tá aqui Vamos fazer do ladinho aqui Ok galera Ok Agora a gente vai aquecer a nossa perna A nossa leg Então faz a posição da ginga Vai chutar dez vezes com essa perna Dez vezes com a outra Mãozinha na caixa do rosto One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Ok Chutamos a bicuda Agora pro outro lado Vamos fazer a bicuda pro outro lado A posição da ginga Poção da ginga Ok Go One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Que bom galera Agora vou fazer o seguinte Eu vou vir na corrida Vou lá pra trás Vou voltar correndo Quando eu chegar aqui Eu vou fazer a posição da cocorinha O que que é cocorinha teacher? É ficar agachado Abaixado Tá? Com a mão no chão A outra mão aqui Na cabeça Então essa posição aqui da cocorinha Subiu Então vai ser O outro lado Ok galera, vocês vão fazer dez vezes pra cada lado Tem que conseguir Pega o corredor da sua casa Tá? Corre, corre, corre Abaixa Volta de costa Correu Running, running, running Abaixa E volta Fácil né? Próximo movimento A gente vai gingar E vamos fazer o au A estrelinha Pra um lado Pro outro Passando pela posição da chair Na cadeira Posição da chair Ginga E faz a estrelinha E faz a estrelinha A star Um lado pro outro Certo? Próximo movimento Lembra que a gente fez a corrida A gente veio correndo Abaixou na cocorinha Agora a gente vai fazer Corre, corre, corre Corre Cocorinha Esticou a perna pra frente Faz a minhoca Lembra da minhoca? Então vamos lá Correu Abaixou Esticou a perna Voltou 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 Parou Abaixou Esticou a perna Voltou Dois Fácil né galera? Faz um pouco pro lado Faz um pouco pro outro Até cansar E Vamos para o próximo movimento Nosso próximo movimento A gente vai gingar E vamos fazer A bananeira Ginga Parou Girou Ginga Parou Girou Beleza Galera Todos os movimentos Que a gente faz De capoeira em movimento A gente faz a ginga E vamos juntando Uma coisa com a outra Por exemplo A gente faz a estrela Ginga Estrela Bananeira Bicuda Todos os chutes Então faz tudo gingando Ginga, ginga, ginga Chuta Depois já faz a estrela Depois já faz a bananeira Depois ginga de novo E assim vai fazer um jogo Bem grande de capoeira Vou mostrar Beleza galera Para finalizar nosso último movimento de hoje Vai ser o macaquinho O monkey Peter, como é que faz o macaque? Já mostrei para vocês uma vez como é que faz Mas vamos relembrar Vai abaixar Colocar uma mão no chão Se colocar a mão direita no chão Tem que pular para o lado direito Se eu coloco a mão esquerda Eu vou pular para o lado esquerdo Left Right Ok? Vamos lá então Agachei Mão no chão Dois joelhos Chutinho Pulinho Ginga Beleza galera Essas foram as dicas dessa semana de capoeira e movimento Espero que todo mundo tenha curtido, gostado e... Se o som A gente se vê na próxima aula Bye bye